Olá gente, tudo bem? Esse mês vai ter uma sequência de vídeos de comprinhas porque eu sei que vocês adoram muito e eu fui pra São Paulo, como eu disse no outro vídeo e assim, gente, eu fiquei louca lá aí eu fui na feira da madrugada vou deixar no final do vídeo o link pra você que não assistiu, conferir fui no Brás, comprei muito, gente, na Rua Oriente e fui também na 25 de Março, na Fifi e na Mauro Bijus que será o próximo vídeo que eu vou postar pra vocês como vocês viram, eu estou mais loira decidi fazer mais luz, clarear um pouquinho o cabelo gostei, gente, o que vocês acharam? Bom, gente, pra quem não conhece, a Rua Oriente é uma rua que fica no Brás e é uma rua super famosa por ter lojas que vendem tanto no atacado quanto no varejo tem várias ruas paralelas legais também o legal de você ir na Rua Oriente é você ir de madrugada, gente porque fica um monte de camelô tanto na Rua Oriente quanto nas ruas paralelas e dá pra você comprar coisa com preço muito bom, gente e a qualidade é ótima então se você está curioso pra saber o que eu comprei continua assistindo o vídeo deixa seu like e já se inscreve aqui no canal então, vamos lá Bom, pessoal, dessa vez que eu fui em São Paulo eu fiquei em um hotel pertinho da Rua Oriente vou deixar o nome do hotel pra vocês fica, assim, muito próximo e eu achei o hotel bem legal, assim, bacana com preço bom também pra você que vai fazer compras, né? não é nada muito absurdo um hotel bem legal recomendo a Rua Oriente, gente, é uma rua que ela dá acesso também pra feirinha da madrugada é uma rua imensa que dá pra você explorar bastante então, quando você for lá, eu aconselho você a ir com o tempo porque tem muita loja boa sem contar que nas ruas paralelas tem a Rua Miller tem um monte de rua legal que tem muita loja bacana no Oriente as lojas trabalham tanto com varejo quanto atacado tem ruas paralelas e algumas lojas que são somente atacado mas vale a pena você entrar, conferir tem dia que as lojas abrem pra varejo também eu fui num domingo pra São Paulo não tinha nada aberto, gente sério queria que tivesse porque eu já chegava comprando já chegava empolgada mas não, não tá aí nós chegamos no domingo e eu fui embora na terça-feira então, de domingo pra segunda de madrugada eu já fiquei, tipo, desde 3 horas da manhã até mais ou menos umas 4 da tarde comprando é bem pauleira é cansativo mas é gostoso, gente e eu achei muito interessante as lojas da Rua Oriente me lembra um pouco do Bom Retiro da José Paulino só que o preço, gente o preço é mais interessante e tem muita peça com a qualidade boa, gente vale muito a pena é aquela coisa que eu falei pra vocês tem que saber comprar saber escolher pra você depois não se arrepender das suas compras, né comprar coisa que você vai usar várias vezes não comprar muita modinha não comprar nada muito estampado muito bordado que depois pra você compor um look fica mais difícil então chega de falar a Monique tá falando demais não tá falando de falar, mulher e vamos conferir as comprinhas o primeiro item que eu gostaria de mostrar pra vocês eu comprei na Rua Oriente de madrugada nos camelôs, gente que fica na rua e eu pirei vou mostrar pra vocês foi o Max Colette ele é um colete alongado, tá nessa cor que é como se fosse um cinza, gente meio beige não sei se no vídeo vai dar pra ver gente, o mais legal foi que eu já tinha um colete desse que eu comprei aqui em BH na feira shop da Savas e eu paguei 100 reais na feira shop da Savas e esse aqui, gente ele simplesmente foi 20 reais não acredita 20 reais no camelô lá na Rua Oriente tinha várias cores tinha rosa tinha vermelho só que eu quis um básico mais neutro pra poder usar com mais roupas com mais looks o segundo item que eu gostaria de mostrar pra vocês foi uma jaqueta gente essa jaqueta é um espetáculo essa jaqueta bomber gente porque eu gostei dessa jaqueta ela tem muita informação de moda olha detalhe em corino ela tem essa transparência de tule aqui ao lado detalhe de corino na manga também e ela em lurex gente esse tecidinho que brilha que é a coisa mais maravilhosa da vida dá pra usar com um vestidinho preto uma calça de cirré fica maravilhoso uma calça de couro também couro fake tá gente porque aqui ninguém usa couro de verdade só fake e gente essa jaqueta bomber eu comprei na Rua Oriente eu não lembro o nome das lojas gente porque foi muita correria eu não consegui eu peguei cartõezinhos mas acabou misturando não deu pra pegar o nome da loja mas se você for na Rua Oriente não tem erro lá tem várias lojas tudo muito bonito e eu paguei nessa jaquetinha gente 30 reais 30 reais e você não encontra esse preço aqui né gente a qualidade muito boa ela é forradinha não sei se vocês vão conseguir ver ela tem um forrinho então assim ela é bem bacana o material muito bom adorei próximo item que eu vou mostrar pra vocês na verdade são vários porque numa mesma loja eu comprei 4 peças que eu amei gente a loja você olha pra loja você fala meu Deus tudo caro mas quando você entra você vê que não é assim gente você pega uma blusa a mulher fala assim 15 reais 20 reais você fala meu Deus aí você vê uma peça de 35 reais de São Paulo você fala que caro desse jeito gente aí chega em BH e fala por que eu não comprei meu Deus que arrependimento primeira peça que eu vou mostrar dessa loja foi essa camisa gente azul marinho com esta manga é uma manga flare com essa renda de tule com esse tulezinho gente que hora de passar a carro de sol na rua olha o carro da pamonha passando pela sua rua então essa blusa olha a golinha dela gente que linda ela dá um lacinho aqui ela é bem basicona é um azul muito bonito atrás não tem tanto não tem detalhe na verdade só o detalhe na manga que eu achei sensacional essa blusa dá pra compor vários looks eu gosto muito gente de usar azul marinho com mostarda a cor mostarda tá gente fica lindo e dá pra você arrasar linda essa blusa foi 20 reais acreditem segunda peça que eu comprei nessa mesma loja foi esta aqui verdinha com esses babados e essa amarração aqui na frente com a manguinha assim é uma manga bem aberta gente o legal dessas lojas é o seguinte não são roupas de promoção resto nada disso não eu cheguei lá vi dessa aqui na cor vermelha eu falei eu falei tem outras cores moça ela tem tem várias numerações várias cores aí tinha azul tinha vermelho tinha rosa aí eu quis essa verde que eu acho que é um verde bem bonito dá pra usar bastante também e ela custou gente 29,99 adorei isso próximo item que eu comprei nessa loja foi um vestidinho azul também com a manga comprida é um vestidinho básico porém ele tem esse cinto aqui esse cinto fica na cintura ele fica bem justinho na cintura fica lindo ele é comprimento acima do joelho tem esse zíper aqui atrás tecido bem fininho tecido muito gostoso e esse vestido ele foi 35 reais gente quando que você vai comprar um vestido aqui em BH por esse preço não tem não existe eu adorei o preço último item que eu comprei nessa mesma loja foi esta camisa também gente a louca das camisas mas é porque eu acho que esse tipo de blusa fica bonito pra você em diversas ocasiões pra você usar várias vezes aí eu comprei essa blusa rosinha lindíssima com esse laço aqui ela tem esse laço esse tule de bolinhas na frente a manga também é em tule gente eu achei ela muito fofa linda linda imaginei ela com uma calça branca uma sainha off-white a calça preta também dá fica linda e eu paguei nela 39,99 eu achei o preço maravilhoso fiquei encantada com essa blusa eu achei muito delicada muito cara da riqueza sabe uma blusa fina dei uma passadinha em uma outra loja também na rua oriente que tinha uma camisetinha que eu tinha visto no instagram e eu falei meu deus eu quero essa camisetinha aqui em BH ela tava 99 reais vou mostrar pra vocês eu amei tinha várias cores foi essa aqui é um tecido bem fininho tá gente uma camiseta mesmo e eu paguei nela 20 reais 20 reais e gente eu fiquei encantada muito linda no meu vídeo da feira da madrugada quem não assistiu ainda assiste que eu vou deixar o link no final do vídeo eu comprei uma sainha bege que eu vou usar com ela eu achei que ficou super lindo super combina e tem calças também que eu comprei uma calça dessa cor na feira da madrugada por 15 reais gente sério e dessa cor aqui também eu comprei de 15 reais acho que vai ficar lindo pra combinar maravilhosa amei aí gente eu tinha uma formatura pra poder ir aqui em Belo Horizonte na semana que eu fui pra São Paulo eu falei meu Deus o que eu vou arrumar porque eu preciso de um vestido de festa e assim eu sei que no Bom Retiro tem muito vestido legal você encontra muito vestido bonito só que o tempo que a gente tinha era muito curto não dava pra eu poder passar lá no Bom Retiro aí eu andando pela Rua Oriente eu entrei em um shopping que desce assim gente eu não lembro o nome desculpa é um shopping no na Rua Oriente é um shopping descendo porque na Rua Oriente mesmo nas lojas ao lado os vestidos estavam um pouquinho caros tanto que igual esse meu tava R$290 nessa galeria que você desce eu não lembro o nome gente desculpa perdão eu paguei a metade do preço eu vou mostrar pra vocês eu comprei um vestido longo eu achei ele maravilhoso olha gente que lindo ele tem uns brilhinhos eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver ele tem esse tule na frente eu vou deixar uma foto que eu usei ele pra vocês verem ele é longo ele não tem fenda ele é bem sereia bem coladinho no corpo e ele tem essa golinha fica mara gente e eu paguei certo vocês não vão acreditar R$150 aqui em BH nenhum aluguel você consegue por R$150 só pra te contar essa dica então eu achei lindo gente achei maravilhoso e na rua Oriente tava tudo R$290 R$390 os mesmos vestidos então vale a pena você entrar nessas galerias gente onde tá lotado pode saber que o trem tá bom sério todo lugar que você vê se você for uma feira vê uma barraca lotada minha filha vai fundo vai lá porque é lá que é o point lá que o trem tá bom entendeu aí eu fui lá nesse shopping que assim pra você entrar gente sem noção muito difícil a maioria das lojas na rua Oriente gente não estavam cheias e olha que eu fui em época de férias que foi em julho e não não achei cheio achei ok assim a 25 de março tava lotada tava tava dando conta gente sério agora a rua Oriente tava tranquila muito tranquila pra olhar só esses shoppings que tava lotado porque vai muito cocoleira comprar coisa diferente né com preço bom nesses shoppings então vale a pena você entrar conferir tudo e gente buscar minha filha são achadinhos que se você não entrar na buvuca não entrar no povão você não encontra não então depois que a gente saiu da rua Oriente eu dei uma passadinha no shopping Valtier deixar o endereço pra vocês aqui que eu não lembro mas o shopping Valtier fica perto do shopping Albras que fica perto do shopping Pajé que fica perto de um monte de shoppings então assim é só você rodar lá gente e você vai sair perguntando todo mundo porque eu não sabia andar direito mas fui perguntando fui aprendendo e consegui chegar em frente ao shopping Valtier tem uma loja de jeans que a loja vende no atacado tinha uma amiga minha vende no varejo também tinha uma amiga minha comprando se eu não me engano são acima de seis peças você já compra com preço de atacado não precisa de CNPJ tá gente e eu comprei duas peças jeans que eu estava precisando a primeira é uma calça flare eu estava precisando super de uma calça flare ela é bem bonitinha gente eu gostei da lavagem desse jeans o bolso atrás é um bolso grande que eu não gosto de bolsinho pequeno vou mostrar a perna dela ela é flare e gente eu comprei 40 a modelagem dela é bem pequena eu achei que ela ficou muito justa mas serviu e eu paguei 35 reais gente muito barato né é de enlouquecer e a última peça foi esta jaquetinha jeans da mesma loja que está usando né gente com essa manguinha de moletom a manga e moletom ela tem essa lavagem muito bonita tem esse capuzinho que você consegue tirar eu provavelmente não vou usar com esse capuz e dá pra você compor vários looks com ela e ela foi gente 34,99 também 35 reais bom meus amores essas foram minhas comprinhas da rua oriente eu espero mesmo que vocês tenham gostado vale a pena você ir no braço eu falei até com meu marido brinquei com ele que eu não compro roupa mais aqui em BH sério vou comprar só em São Paulo gente vocês não tem noção a diferença que é de preço de novidades de tudo é pena você ir duas vezes ao ano sempre que trocar estação assim você vai fazer aquela compra compra muita coisa renova seu guarda roupa porque o preço é muito bom gente muito bom mesmo vai lá no braço que vocês vão pirar de verdade eu espero que vocês tenham gostado pra você que chegou aqui agora no canal não deixe de assistir os outros vídeos já se inscreva aqui gente deixe seu like pra me ajudar na divulgação muito obrigada até o próximo vídeo beijo tchau